No mês que homenageia as mulheres, exposição fotográfica realizada no Fórum Desembargador Sarney Costa ressalta a beleza e a feminilidade de mulheres com deficiência. Beleza, sensualidade e feminilidade. As fotos mostram em preto e branco o que muitas vezes passa despercebido pelos olhos. Nós, mulheres com deficiência, ainda não temos nossos direitos garantidos. A saúde, a educação, o trabalho e a sexualidade. E essa nossa exposição vai abordar a questão da mulher com deficiência, a feminilidade, a sexualidade e o direito de ser mulher. 16 modelos mostram que autoestima e beleza vão além de qualquer tipo de deficiência. Essa exposição que a gente fez de tirar foto, é tipo assim, a gente está quebrando um tabu para muita gente que acha que nós, pessoas com deficiência, principalmente mulheres, não podem ser sensuais, não podem mostrar beleza, entendeu? E eu acho que aqui na exposição a gente está mostrando isso, por ser cadeirante, por ser deficiente visual, por ser deficiente auditiva, a gente tem a nossa beleza. As imagens foram registradas pelas lentes da fotógrafa Verusca Oliveira. Foi um processo de construção, assim, bem direto, né, meu com a modelo, né, bem assim com elas, conversando sobre como você gostaria de ser vista. Você concorda de ser vista abraçando a sua cadeira e não sentada nela? E aí elas me surpreenderam muito, porque elas foram muito abertas. A exposição fica em cartaz até o dia 27 de março no Fórum Desembargador Sarney Costa.